E aí E aí E aí E aí E aí E aí o limite A pessoa acaba de treinar bunda Olha como ela pega Bundinha bundinha Tornando na joelha Caraca a violão ficou Ficou né Ficou Olha Olha Que lobada Olha O pão é preto, é linda, linda, linda. Vamos pra casa, que agora eu quero te usar.